Eu tô vendo a minha e me levo pra hoje Eu tô vendo a minha e me levo sem destino Quero mover as pás dos ruínos e amandar o calor do sol Quero empanhar o cabelo da menina, montar meus beijos pelo lado Eu tô vendo a minha e me levo pra qualquer lugar Eu tô vendo a minha e me levo pra qualquer lugar Eu tô vendo a minha e me levo pra hoje Eu tô vendo a minha e me levo pra hoje Eu tô vendo a minha e me levo pra hoje E me perdoar nos seus giros de luz E me perdoar nos seus filhos E me perdoar nos seus filhos E me perdoar na minha E me perdoar nos seus filhos Quero visitar com você Vem carregado pra você Quero visitar com os meus filhos Conta-me, vejo seus filhos E me perdoar nos seus filhos Agora que esqueceu de me ajudar Leve mais, não me faça apontar 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 Amém